E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS Tamo com o sexto episódio do Detonado Dragon Age Inquisition Jogando aqui com o nosso querido e amado Jazzlayson É um ladrão, tá no nível 4, usando adagas nas duas mãos Uma em cada mão E o que que eu tô upando nele? Essa primeira árvore e esta outra Será que daqui a pouco, quando eu ganhar mais um nível, eu vou dar uma upada na furtividade Pra ele ficar invisível com mais facilidade, mais rapidez Mais furtivo ainda do que ele já é Aproveitar que tá no começo desse episódio E continuar colocando mais habilidades na Cassandra Ela já tem mais um nível, tá no nível 4, recém-adquirido Colocar mais essa, dessa árvore, dessa última árvore da vanguarda Que é do Tanker Vai custar, cara, em todo ataque corpo a corpo você Que você sofrer o inimigo receberá parte do dano infligido Dano devolvido a 50% É esse que eu vou colocar Uma habilidade passiva Tem mais um pra gastar consolas Vai nessa dissipação Você remove efeito de magia hostil E de status sobre os aliados E anula os efeitos Benéficos dos inimigos Mais uma magiazinha de suporte E o Varric Continuar até chegar Nessa puxão perfeito 800% de dano de arma Essa última habilidade Eita, nós Vou colocar Essa aqui Alfineteira Se a primeira flecha não matar Então 10 Talvez matem Cada acerto consecutivo De um ataque com Arco Causa cada vez mais dano ao alvo 5% Duração de bônus 10 segundos Destreza Mais 3 Tudo feito Como a Cassandra Chegou no level 4 Tem como colocar outra armadura Que eu tinha comentado no último vídeo Armadura de defensor Olhem a diferença De uma armadura pra outra A barrinha lá embaixo Como vai aumentar De 48 de defesa Física vai pra 84 Essa cota de correntes Já pode ir pros itens valiosos Eu sei que Não vai ser útil Para nós Vitar de raiz mortal Vai pra itens valiosos Depois eu vou vender tudo isso E lembram Que as torres de vigia Lá Das terras distantes Elas estavam sendo construídas Pelo Kulin Mandei ele fazer aqui na Na mesa De guerra As missões Pronometradas Então Já terminou Logo que eu abri o jogo Já avisou que tinha Terminado essa missão Eu fiquei mais ou menos Uns 40 minutos fora Dentro do vídeo anterior Esse Pra continuar gravando Eu vou pegar o relatório dele Torres construídas Denet daqui a pouco Já tá na fita com nós Todo lugar que aparecer Uma exclamaçãozinha Quer dizer que tem um relatório Pra receber Vai lá Aceita o relatório As três missões Cronometradas Já foram Concluídas A única que tá Disponível Agora É esta Qual que faz mais rápido É a Josephine Então ela já vai pra lá Ainda não tenho Nenhum ponto de benefício Quando você enxergar Aquela fissura Em cima de algum local Nesse mapa Quer dizer que ela Faz parte do caminho Do inquisidor Precisa de 4 de poder Pra fazer Esse restante Por enquanto Ainda não vou fazer Vou dar uma viagem rápida Pras terras distantes Colocar o grupo Não tem como escolher Que lugar da terra distante Que eu vou nascer Se eu for desse jeito Eu pensei que tinha Ah Vacilei Devia ter saído da mesa Primeiro Poxa vida Dessa eu não lembrava Tem como viajar rápido Mas não é tão rápido assim Eu vou nascer Naquela No primeiro acampamento Que eu descobri Bom Vocês perceberam Que eu já vim Da mesa de guerra Não fiz mais nada Na terra distante Dentro do episódio Anterior E esse Eu tinha descoberto Um acampamento lá Fiz a quest Da Ritz Acabado de recrutar Aquela nova Agente Mas depois disso Eu não fiz mais nada Foi só pra poupar Tempo desses loads Quero vir Aqui Tenho que informar O Bron De que as torres de vigia Foram feitas Só assim Pra completar De novo na fazendinha Criação de Drúfalos Só dá uma trocada De ideia Com O Bron Informe a Bron Que as torres de vigia Foram construídas Isso mesmo Se esses refugiados Vão se defender Eles precisarão de defesa Eu tenho um pouco Eu construí as torres de vigia Ganhei um nível de inquisição Será? Opa Mais um poder Até que enfim Essa quest foi completada Difícil Ganhei um benefício Ganhei um benefício A próxima vez Que eu for pra mesa de guerra Eu mostro Garrafas de tedas É sempre bom Apertando L3 Pra descobrir Essas garrafas Em todo lugar É o seguinte Sempre que você Sempre não Pô Esse cachorro Tá me tirando A concentração Tem que colocar Nessa opção Aqui ó Você se juntará A inquisição Pô Tá passando Caminhão de lixo Na rua Essa hora Você tem que ter a caçada No seu grupo Pra que ela Troque uma ideia Com o Danet Aí vai abrir Essa opção especial Aqui do lado Aí você escolhe Foi pra refúgio Missão completada Cavalos para inquisição Daqui em diante Com esse agente adquirido Tem como Comprar Cavalos Montarias diferentes E tudo mais Era isso que eu queria Tem mais alguma coisa Perto É o oficial De requisições Tá ali Tem uma área Interessante Que eu vou gostar De explorar Nesse vídeo Só que antes Eu vou descobrir Este outro Acampamento Que é o caminho Do primeiro dragão O dragão Da primeira área Que eu não Vou enfrentar ainda É aconselhável Você chegar Pelo menos No nível 10 Antes de enfrentar Esse primeiro dragão Muito bem Deixe-me saber O que é possível É bom ver você É bom ver você Por favor Por favor Alguém Minha esposa Precisa de ajuda O que está acontecendo Com a sua esposa Ela se torna Quando o vento Não consegue Enxergar A respirar Como cobre Em suas linhas Nosso filho Hindul Faz uma potência Que deixa ela respirar Ele é o único Que pode fazer Mas ele Se juntou Aquele culto Em as linhas Por favor Venha com ele E diga O que está errado Sem essa potência Ela vai morrer Pronto Tem outra quest Aqui do lado Bem pertinho Deixar tudo aberto Para fazer A gente vai fazendo Tem um cara Que vai estar cozinhando Está faltando comida Para os refugiados Essa quest é Para lá De estranho Tem que matar Um monte de carneiro Lá nas colinas É boa Boa quest Engraçado Pelo menos Esse esqueminha De viagem rápido Até que é Bom Porque Você não precisa Viajar exatamente Para Um dos acampamentos Você pode viajar Para ir direto Igual eu fiz Partida de seu amante Deixa eu pensar Devolva o filactério Para Elendra Aproveitar que eu estou perto dela E já Terminar isso É mais um agente Tem como eu recrutar Cantadora Elendra Só que Antes de fazer isso Eu vou fazer O negócio lá Dos benefícios Porque se eu não estou enganado Eu tenho que estar Com o benefício Já aberto Perkzinho Que é O primeiro dos segredos Que vai abrir opções De diálogo Para eu poder recrutar Certos agentes Se eu não estou enganado Ela é um desses agentes Veremos Veremos Aí abre uma opçãozinha Diferente Com o desenho De um De um corvinho Um passarinho Veremos Se tudo isso é verdade Ou é ficção Da minha cabeça E antes Antes de devolver Eu vou Para esse perk Vai dar uma passada No vendedor Vender tudo Que for item valioso Tem o totem de aranha Colar de prata Vale 32 Vitar de raiz mortal É a cota de correntes Vende tudo O item Burden Que é o item load Está em 8 de 60 Tem um perk Que aumenta Esse 60 Para 80 ou 90 Tem o que lembrar Mas nem precisa Habilitar esse perk É só ir vendendo Tudo que a gente For pegando Ou guardando Depois que abrir A opção de guardar É um perk Que Pode te ajudar Se estiver iniciando Não tiver o costume De vender Mas não é necessário não Não é obrigatório Agora sim Abriu os benefícios Tem 4 Tipos de benefícios De forças Treinamento de resistência Adequado a um soldado Desenvolvimento de segredos Conexões Treinamento nas artes Requintadas De persuasão Inquisição Coordenação e infraestrutura Melhoradas Primeiro que eu vou focar Em segredos Por que que eu vou focar Em segredos Porque eu tenho que abrir Essa Esse perk aqui Que é o Mãos habilidosas Como que eu libero Esse perk Eu preciso de 4 pontos Gastos nessa categoria Um agente recrutado Que é a HITS Ela já conta Como um ponto gasto Nessa categoria Eu vou gastar outro ponto Nesse conhecimento arcano Aí já foram 2 pontos gastos Depois que eu recrutar Mais 2 pessoas Aí já vai ficar com 4 pontos gastos Aí vai liberar Pra eu Comprar né Pra eu liberar Essa Mãos habilidosas Que serve pra abrir Um monte de portas Super secretas Que tem No decorrer do Dragon Age Ok Então isso aí Explicado Depois eu comento Mais sobre o resto Será que abriu Mais coisa pra fazer? Ali na mesa de guerra Parece que eu enxerguei Algumas coisas Vou ter que dar uma voltada Tem que dar uma voltadinha Do lado esquerdo Ainda tá do mesmo jeito Em andamento Ah foi isso que me confundiu Eu tava em andamento Eu vi um brilho Achei que era E já tô apto Pra voltar lá Conversar com a Elandra Pra encruzilhar de novo Ah e você que nunca viu O Dragon Age Deve estar se perguntando Pô mas esse grupo Só tem essas pessoas Não Vai ter um monte De personagens jogáveis Ainda No próximo episódio Provavelmente Eu vou pegar o primeiro Personagem jogável Que é o Kinari Inclusive O que eu mais gosto É esse Kinari É muito louco Personagem Bom mesmo Tancador Maluco Usar-me em duas mãos Estilo total Aliás Seria outra classe Que eu Que estava na minha mente De fazer Mas eu vou gostar De ter ele no grupo Sim Vou deixar Esse Personagem parrudo A Cassandra O Mago Que é o Assolas E eu Vai ficar completo Eu não preciso ter Dois ladrões no grupo Tal Varric E eu Não precisa De tanta Tanto ladrão Não Eu posso Enfimar Há esse campo E as ruas Que trabalham De demônios Entregar pra ela O Filactério Eu acredito Que isso é O seu Filactério Eu encontrei No corpo De um templário Nomeo Matrim Ah Eu suspeito Ele morreu Quando ele não Me juntou Ou me enviou Uma palavra A Mácar Apareceu A opção Para se juntar A Inquisição A Inquisição Poderia usar As habilidades De um mago poderoso Se eu desejasse Matrim Eu teria se juntado Os rebeldes Como é a Inquisição De um mago poderoso Hum Magia pode ser positiva Há tantas maneiras Para você ajudar A Inquisição Seguramente Sem ter que lutar Nós precisamos Reenforçados E estudados Glyphs Se você tem A habilidade de cura Você poderia Salvar muitas vidas Certo Se a Inquisição Cê acredita Que eu posso Ajuda Eu vou Doar o que eu posso Minhas habilidades São suas Só Dê-me um momento Para se juntar Minhas coisas Pelo visto Nem precisava Ter Pegado aquele Perk Pelo menos Para recrutar Ela Essa Maguinha De qualquer forma Está recrutado Mais uma Para o grupo Eu já vou direto Para tentar Recrutar o outro Eu iria Aqui para cima Descobrir esse outro Acampamento Só que eu vou Aqui para baixo Tem uma parte Mais interessante Para a gente Vamos comigo Sem desanimar Afinal Nesse episódio Tem que ter um pouquinho De luta Senão fica muito Sem graça Só ficar nesse Embromeixo Aquele lugar Ali atrás Onde tem um Berrante É para quando Eu tiver Mais Pessoas Para escolher Aí no meio Do mapa Eu posso Mudar Meu grupo Bem útil Tem gente Atirando em mim Será que eu luto Ou não Vou lutar Vou lutar Que sugou Estou ficando Semi forte Flanqueando O guerreiro Pesado Alguém dropou Alguma coisa O que foi Foro E uma ovelha Flanqueando Ovelha Onde eu quero Chegar Nesse castelo Que vai ter Mais um agente Torre sentinela Do inverno Tem uma exclamação A oradora Anais Seu humilde Tenho certeza Não Ah Está duvidando Diz que já sei Isso O Maker abriu o céu. Certo, ele vai chamar o seu escolhido para a cidade de Golden. Até mais. Até que o Maker nos traz. Tem uma fissura aqui dentro. Que ela só vai respeitar a gente. Se nós fecharmos ela. Então vou direto nela. Tô com todas as poções em mãos. É uma fissura mais ou menos difícil. Aquelas coisas que você diga. Nossa. Como é impossível. Mas. Pode dar uma trabalhinha. Não, já estamos semi-forte para essa parte. Nem sei que esse é mais complicado. Não foi nada. Deixa eu mudar a perspectiva de luta. Dar uma variadinha. Jogar um pouco com o Solas. Dar o buff de proteção nos meus amigos. Que estão mais em perigo. Todo mundo. Dropou da fissura. Estatueta de madeira de cor. Essência espiritual. E o balzinho. Arco longo de oficial feire o dano. Mais para frente. Vai ter um personagem jogado. A Marvel. Que é uma arqueira. A Serra. Gosto muito de jogar com ela. Muito carismática aquela personagem. Quase descobrindo alguma coisa. Tá no andar de cima. Não. Tá lá pra cima. Eu vou conversar com a mulher primeiro. É. Escute e colete informações. É essa que ela vira a gente. Não. Não é ela que vira a gente. É. É ela. Escolhi a opção certa. Boa. Mais um agente de segredos. Subindo pra cá. Já tá até brilhando no mapa. Levar a poção pra mãe dele depois. E aqui por perto. A última exclamação. Tem que subir por aqui. Tem que subir por aqui. Tem que subir por aqui. Cadê o rapaz? E tá lá do outro lado. Subindo no lugar errado. Escudo leve. Punho de cajado pontudo. Não. Não era aqui que eu queria vir. Não era aqui que eu queria vir. Tá ali o cara que eu quero falar. Só pra ver quando eu subo ali. Só pra ver quando eu subo ali. Só pra ver quando eu subo ali. Achei. Um. 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 Tem 29 ao todo. Muita coisa. Tem que encontrar a Avelina. Se eu bem me lembro, ela tá morta. Tá bem nesse lugar aqui, ó. Tá bem nesse lugar. Bom, é o seguinte. Esse vídeo já tá dando meia hora. Vou terminando ele por aqui. E o próximo eu começo fazendo... Essa mini-quest do Lord Berandi. Encontrando a mulher dele. Dando notícias dela pra ele. E ele vai ser mais um agente da Inquisição. Tenho quase certeza disso. Mas a gente recrutar melhor. E tem que ser agora. É a melhor hora pra fazer isso. Tá bom, pessoal? Então obrigado a todo mundo que assistiu. Se gostou mesmo, dê um joinha. Dê um favorito. Deixe um comentário bonito. Inscreva-se no canal. Se ainda não tá inscrito... Jason indo embora. Falou! E tchau! 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 Tchau!